Factor 150 é na Leste RR meu paca, essa daqui é do meu primo, vai lá pra casa, a ruivinha Os caras me pediram pra fazer um vídeo, me perguntando como é que eu faço pra fazer a medição do consumo da minha moto Eu coloquei 38 reais de gasolina comum, deu exatamente 10 litros, dá uma olhada lá Certo mano? Valeu hein A minha moto tem o trip F, ou seja, toda vez que bate reserva, ela começa a contar a quilometragem que você andou na reserva Então a gente andou 17.9 quilômetros na reserva Como eu sou um cara de memória fraca e eu sei que eu vou esquecer esse número Eu vou fazer o que? Na real eu deveria ter tirado uma foto lá da bomba também Mas como eu tô gravando o vídeo, eu vou olhar o vídeo depois na hora pra editar Mas foram 38 reais, 10 litros, é fácil de lembrar Então eu vou tirar uma fotinha aqui, 17.9 quilômetros Poxa, tá com o flash ligado essa porra mano Flash tem que ser automático Se precisar, tira Se precisar flash, vai com flash Se não precisar, vai sem flash Certo mano? Bota o bichinho pra carregar Porque ele tava, né, ele tava com sede Então a gente bota ele no bebedouro de energia aqui Temos um bebedouro de energia para o nosso celular Paguei 45 conto lá na 25 de março Carrega umas 4 vezes o celular esse bagulho aqui Sem brincadeira mano Desses power bank aí, o único que prestou foi esse E um outro pretinho que eu tinha era bom também Certo? Então, aqui né Bateu, abasteci 17.9 quilômetros Aí você vem aqui no trip e apaga No parcial Eu venho aqui no meu parcial e apago Certo? Apaguei Posso colocar aqui, minha moto já tá com 10 mil quilômetros Em breve eu vou fazer um vídeo das impressões sobre os 10 mil quilômetros E agora, caralho avião do caralho, tá atrapalhando meu vídeo E agora nós vamos pegar a pista E quando, e eu volto a falar com vocês Quando essa gasolina bater na reserva de novo Certo? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu termino esse cálculo Ah lá cachorro Já andei 5.6 quilômetros na reserva Puta que pariu motoca Fudeu sua medição Negativo Eu vou explicar por que As motos eletrônicas Elas não tem torneirinha de reserva, né Por isso que eu tô fazendo a medição dessa forma aqui Porque ela não tem torneirinha de reserva E você não tá toda hora olhando pro painel Você tem que prestar atenção no trânsito Aí o que que acontece? A moto bate reserva e você não vê Você vai andando A hora que você olhar pro painel aí, ó Eu olhei pro painel Eu já tinha 6.4 quilômetros na reserva Eu posso até andar mais Não vai prejudicar minha conta E eu vou explicar por que Se fosse uma moto carburada Que tem torneirinha Quando ela bate reserva você vira pra reserva Seria uma outra forma de medir Você usaria isso aqui, né Que é o Aqui o O rodômetro total Por exemplo Rodamos A moto tá agora com 10 E aí é corolão Caralho, hein Seta Não é cu Dê sem medo Se foder, caralho Assim, ó Igual a minha aqui, ó Tá vendo? Essa aqui, ó É só você usar, tá? E o retrovisor também Então Se fosse uma moto carburada A gente ia fazer a medição de que forma Por exemplo Ah, eu abasteci lá Tava 10 0 17 Vai Eu não lembro quanto que tava Mas tô fazendo uma Tô chutando um número aí Tava 10 0 17 Eu ia marcar num papelzinho Ou tirar foto do painel Ou lembrar de cabeça Lembrar de cabeça eu não lembro nunca Mas alguns de vocês aí Devem lembrar Tipo Colocava Abasteceu Tá 10 0 17 Abasteci Firmeza Marquei 10 0 17 Quando ela bater Reserva Que eu precisar Virar a torneirinha Tava 10 383 Virou a torneirinha Aí você vai fazer Foram 10 litros Tô fazendo Tô chutando Essa não é a nossa Conta 7 Você vai fazer assim Seria 10 10 3 8 3 Menos 10 0 17 10 0 17 Aí você pegar o resultado Da conta E dividir por 10 Que foram 10 litros de gasolina Você vai ter o resultado De quantos quilômetros Você rodou por litro Aqui no caso Nós vamos fazer diferente Eu vou encostar ali E a gente vai ter que fazer Uma continha um pouquinho Mais complicada E ainda bem que essa moto Tem o Trip F Que é esse bichinho Que tem aqui Nós Já rodamos 9 quilômetros Na reserva Certo E Pelo trip Pelo Pelo parcial Que eu zerei Lá quando eu Abasteci Que eu zerei Lá quando eu Abasteci Já rodamos 284 quilômetros Certo Só que aí Tem que ver Que eu já rodei Na reserva Né Agora E eu rodei Na reserva Antes de abastecer Ou seja Eu abasteci Parte dessa gasolina Parte desse combustível No caso Gasolina Né Preencheu A reserva da moto Então eu tenho que levar Isso em consideração Senão a minha conta Vai sair errada Certo Então peraí Que a gente vai fazer Eu vou parar em algum lugar Tenho que arrumar um lugar Pra parar E a gente Faz a conta direitinho Peraí que eu vou arrumar um lugarzinho Pra parar ali Tem até um posto ali embaixo Ali Não tem radar hoje Vamos lá Aqui Vamos lá Tem um posto ali embaixo Ali Um posto pirâmide Não sei Eu nunca abasteci ali Mas a gente já aproveita E vê o O preço da gasolina 2 em 7 3 em 19 Gasolina comum Tá bom Tá ruim não Enfim Pensando em colocar Etanol Álcool Pode ser aqui Não tem nada não Deixa eu só fazer uma coisa Aqui que eu tô filmando Então É Eu tô fazendo um vídeo Pra ensinar a galera Como é que medir Quantos quilômetros Você roda Com litro de combustível Certo Como eu sou um cara De memória muito ruim Eu tirei uma foto Quando eu abasteci E agora eu vou tirar Outra foto Agora aqui Rodamos 285 Certo Rodei 285 Só que eu rodei 10.8 Na reserva Certo mano Então Bota 10 reais De álcool comum Por favor Aqui só tem Álcool comum Só no Shell Que tem o álcool Aditivado Cuidado Lá embaixo 10 real Tô pobre Tô pobre Tá foda É só papel Dentro da carteira Acho que é mesmo É né É mesmo Tá igual O cofre Do desenho Do pica-pau Lá Quando ele tá Com fome Que ele abriu Tinha Dois mosquitos Dando uns beijos Tá né Eu sei como é Que é É nóis cachorro Bom serviço aí Obrigado Tem que zerar né Zerar e recomeçar Esse eu não preciso zerar Preciso zerar esse Pra recomeçar Minha contagem Com etanol Certo Zerei 10.385 Km total 10.8 Andamos na reserva E abastecemos Com etanol Olha cachorro Ó a meiota A meiota Meiota me humilhada Na raiva Vai no corredor Eu apavoro ela Então 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 Bateu reserva De novo Dessa vez No etanol Certo Já andamos Aqui ó Ligou o trip F sozinho Andamos 3.1 Km Na reserva Moleque doido Certo O consumo No etanol Ela andou 100km 1,6 Com aqueles 10 reais De álcool Que eu coloquei E o preço do álcool Estava 2.079 2.08 Vamos dizer 2.08 Certo Então lá em casa Ela vai fazer a conta Porque agora Eu estou com pressa Não posso parar Pra fazer continha Morou Até daqui a pouco Contas então Certo Se eu andei 17.9 km Na reserva Né 17.9 km Na reserva Abasteci E andei Mais Cadê Deixa eu abrir A foto Aqui 285.5 285.5 Né Na gas Com O combustível Que eu abasteci Que foram 10 litros Então eu andei 303 km Vírgula 4 Né Com esse combustível Claro que não Porque Quando eu olhei Já Haviam passado Né 10.8 km Né A moto Bateu reserva E eu não vi Eu fui ver depois Por isso que é bom Né Ter o trip F na moto A minha moto Tem o trip F Se a sua moto Não tem o trip F Você vai ter que Prestar atenção E ver a hora Que a sua moto Vai bater reserva Isso se a sua moto For eletrônica Se a sua moto For carburada Você vai fazer Aquela outra Medição Que eu te falei Que é medir A quilometragem Da hora Que você abasteceu Né Não Aliás Marcar A quilometragem Que você abasteceu A quilometragem Que você Que a moto Bateu reserva De novo Né Fazer uma Mais a outra Dividido pelos litros De gasolina Que você Que você colocou Entendeu Então Nós andamos 303,4 quilômetros Menos 10.8 Certo Então nós andamos 292,6 quilômetros Né Com quanto Que eu tinha colocado Eu tinha colocado Dividido por 10 litros De gasolina Certo Lembra que eu coloquei 10 litros de gasolina Né Coloquei Foram 38 reais Deu exatos 10 litros De gasolina Então A nossa moto Está fazendo 29,26 Por litro De gasolina Andando Forte Andando forte Está fazendo aí 30 por litro Né 29,26 Quase 30 29,26 Km por litro Essa É A quilometragem real Eu tinha medido Uma vez Tinha falado Que dava 40 Tal né Meu Mas a gente Fez a conta Ali De 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 cabeça Ali na hora Mais ou menos Para você saber Exatamente O quanto A sua moto Está consumindo Você tem que fazer Esse tipo De conta Aqui Né E se a moto Fora eletrônica Então Faz 40 por litro Não está fazendo 40 por litro Né Depois Se quiserem fazer A conta No etanol Eu não vou fazer Para não estender Demais o vídeo Mas A fórmula É essa Daí Né Quiser fazer No etanol Para Para vocês Verem aí O quanto Que a minha Factor Está fazendo Eu vou fazer Depois Né É Depois que eu assistir O vídeo Eu vou fazer Mas Por hora Eu vou ficando Por aqui É Deixa o like Para nós Aí Com o vídeo A carinha De vídeo Tutorial Do motocacachorro Você é louco Cachorro Que é Mano Certo Meu Deixa o like Marotão Para nós Um like Calculado Para nós Certo E até o próximo Vídeo Tamo junto Vamos desligar O vídeo Que tico Aqui Ah Eu estou Usando Um tal De um Vou ter Esqueceu O nome Do aplicativo Aqui Caralho Muito louco Esse aplicativo De captura De tela Chapada Galera